Vamos juntos rezar a trezena de Santo Antônio, o bondoso e consolador Santo Antônio, nunca quem procurou o vosso auxílio deixou de ser atendido. Humildemente vos suplicamos que nos auxilieis a nós e a todo mundo nas calamidades e aflições. Preservai-nos da falta de arrependimento, da covardia e do desespero. Afastai de nós o egoísmo e toda discórdia. Grande confessor e doutor da igreja Santo Antônio, confiando na vossa incomparável bondade e no grande poder de intercessão que tem de junto de Deus, a vós me dirijo nesta novena que vos ofereço. Vós que sempre tiveste compaixão dos necessitados e dos que sofrem, voltai para mim o vosso olhar de bondade e alcançai-me a graça que vos peço. Nessa hora você coloca seu pedido e a sua intenção da trezena de Santo Antônio. Fazei que durante estes dias que vos consagro, eu aprenda de vós a amar melhor a Deus e ao próximo. Por Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. Décimo segundo dia da trezena de Santo Antônio e a missão. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus nosso Senhor, dos nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Palavra de Deus Palavra do Santo O fiel cristão, iluminado pelo esplendor de Cristo, deve emitir centelhas de palavras e exemplos para com eles inflamar o próximo. Oração Oração Senhor, vós nos criaste sem nós, mas sem nós não nos salvareis. Como aconteceu com Santo Antônio, fazei que entendamos a nossa missão neste mundo junto à nossa família e à nossa comunidade. Que ninguém de nós passe por este mundo na indiferença e na omissão. Com vossa justiça e a proteção de Santo Antônio, possamos produzir frutos de justiça e de paz, de fraternidade e amor. Em Cristo, na unidade do Espírito Santo. Amém. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre, por todos os séculos dos séculos. Amém. Santo Antônio, rogai por nós, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.